Bom, o problema dos documentos falsos é um problema que vem trazendo aí muita dor de cabeça para as forças de segurança, pois normalmente marginais já de um pouco mais de experiência, sempre que acabam saindo da cadeia, fogem ou são procurados, imediatamente conseguem documentos falsos, sejam carteiras de motorista ou cédulos de identidade, um dado geralmente de terceiros de boa fé é para que possam evitar a prisão, por mandados de prisão ou outras investigações. Então recebemos as informações aí que esse rapaz de nome Rui vinha chefiando um esquema de vendas de documentos, carteiras de motorista, cédulos de identidade, ou seja, todo tipo de documento público e particular esse rapaz vinha fornecendo. Então nós tínhamos informação que uma pequena fábrica funcionaria ali nas proximidades do Shopping Paládio, e infelizmente nós conseguimos chegar lá, estavam quatro pessoas ali no momento da prisão, esse o chefe da quadrilha ali, que é conhecido por cérebro até, pela engenhosidade dele, possui dois mandados de prisão pela Polícia Federal, os dois por estelionato, imediatamente os policiais deslocaram ao apartamento do Rui e acabaram descobrindo toda essa gama aí de materiais, de documentos, máquinas para gravar cartões, para gravar trilhas magnéticas, impressoras que imprimem cartões de banco, que imprimem cédulas de identidade, ou seja, todo tipo de documento que você pode imaginar tem ali e ele fabricava. Música